e bora trabalhar fala galerinha beleza robinho brasil hoje nós vamos aqui passo a passo de configuração inicial do xbox one beleza vamos lá para você que tá abrindo uma caixa do xbox series você vai dar de cara com isso aqui ó power you dream show demais vamos embora e aí você vai abrir vai tá lá o xbox né com os cabos originais é importantíssimo que você usa os originais mas se você já tá aí por trás do rack aquele cabo do xbox one né e aí você pode sim usar tem problema não certo a dentro da embalaizinha vai ser o controle vai vir as pilhas e você insere as pilhas tudo bonitinho certo no xbox one lá atrás onde coloca o cabo hdmi tem assim ó hdmi out e hdmi in certo ou então hdmi tv você vai usar o da tv certo ou o alto ó o t você bota ali e bota para tv certo aquela outra entrada é para você gerenciar outro tipo de coisa né depois a gente conversa sobre isso beleza então vamos lá já no series tanto o series s ou x ele só tem uma saída hdmi então não tem erro vamos lá só tem uma saída hdmi só tem uma saída de só tem uma saída de energia então assim não tem não tem segredo então vamos lá ligando aqui o xbox e vamos para a configuração inicial dele é certo e o massa do xbox series aqui assim ele apareceu o símbolo e já pau e já inicia rapidinho certo quando você abre a caixa tanto do xbox series ou do one ele vem com etiquetazinha assim ó certo que aqui embaixo tem um código qr você pode pegar o celular zinho se pega o celular e ler aqui o código qr certo ó ele aparece já a leitura zinho aí você manda quando você escolhe o navegador ele direciona você para uma página certo da microsoft uma página na microsoft e aí vamos fazer o seguinte é só fazer o login na página aqui na microsoft e seguir o passo a passo não tem segredo nenhum certo ou simplesmente a gente pode começar por aqui mesmo pelo próprio xbox no celular é bem simples entendeu isso aí você vai apertando bota sua conta se você não tiver conta você cria uma conta e aí você vai só avançando não tem estresse nenhum beleza vamos fazer por aqui pelo xbox qualquer coisa a gente reseta o xbox e eu faço um vídeo no celular para você ver como é vamos lá ó liguei o controle certo o controle já vem pareado com os seus com o seu console não tem estresse e aí você vai apertar aqui ó esse botãozinho aqui dos três pauzinhos certo ó apertei ontem eu vou escolher no caso aqui o idioma né no meu caso português e sempre selecionando com o a vamos lá português do brasil vamos embora português do brasil show de bola deixa eu baixar um pouco esse volume e pronto agora nós vamos escolher aqui uma rede certo no meu caso aqui essa redezinha que é 5 gigahertz beleza e eu confirmo nos três pauzinhos sempre ou nos três pauzinhos ou na no ar certo como eu estou gerenciando aqui o teclado aí o ano dá certo que eu seleciono uma outra letra né certo então vamos lá e pronto está tudo certo aqui está conectado na rede certo não é que você mora brasil a é tudo muito alto explicativo certo vamos atualizar o tamanho da atualização é total beleza vamos lá atualizar a e pronto está atualizando certo é como ele fala aqui ó acelera o resto da configuração com o app móvel então eu falei você pode ler aí também certo eu tiro aqui ó do meio você pode ler aí o que é recorde e gerenciar essa instalação pelo celular certo mas como eu não tenho um aplicativo para jogar tela do meu celular aí é nós vamos fazer por aqui mesmo tudo certo e eu deixo linkzinho aí embaixo mostrando como é que faz a instalação do pelo celular certo é melhor vou deixar aqui ó um cardizinho aqui em cima pertinho do meu dedo aqui mostrando como configurar pelo celular certo você vai ó ler o qr code ou então vai lá na google play ou na apple store e baixa o aplicativo chamado xbox só isso certo esse aplicativo aqui ó vamos lá xbox e aí ele abre tudo bonitinho ó mesmo jeito da entrada do xbox não tem segredo nenhum sim vamos lá te falar uma coisa se você já tem a conta no xbox o ano certo ou no xbox 360 né e quer trazer do 360 para o xbox o ano ou quer trazer do 360 para o xbox series certo ou quer trazer do 360 para o xbox o xbox o ano ou possível ou do ônibus series tanto faz é só você pegar a mesma conta que você usava e logar no seu novo console certo vai vir sua biblioteca vai vir seus seis vai vir os seus jogos vai vir tudo certinho certo mas é para o jogo que dá para jogar tanto no ônibus como no series tanto no ônibus como no jogo do pc esse mesmo jogo vai ficar com o mesmo save certo aí eu tô jogando aqui a robinho ainda tem um ônibus tá lá na sala e o meu senhor está aqui no quarto eu posso jogar nos dois certo eu posso jogar aqui a terminei o jogo quando eu vou para lá o jogo tá no mesmo local beleza dá para gerenciar isso aí aqui de boa vamos dar um pausinho aqui para agilizar esse processo e ele já foi tudo e tá reiniciando tá reiniciando ele reinicia sozinho entendeu não precisa se preocupar não precisa se afobar vamos lá e a reiniciou uma vez aí ele vai concluir lá e reiniciar mais uma vez aí ele aproveita já vai fazendo vai fazendo a leitura de tv e tudo no meu caso aqui minha placa de captura não tem hdr certo mas o xbox se sua televisão for hdr 4k tal já reconhece tudo já bota tudo no automático aí beleza e enquanto isso robinho eu tenho velho um hd externo com sb 3.0 eu posso usar no meu xbox one eu posso usar no meu xbox 360 eu posso usar no meu xbox series pode também beleza você pode usar o seu seu hd externo é inclusive aquele hd externo que você usava no xbox one você pode retirar e conectar no seu xbox series que ele já vai reconhecer direto inclusive todos os jogos que tem lá é massa né então vamos lá ligamos o controle eu já falei o controle já vem é pareado com seu console certo não tem estresse não apertar a como ele mandou e atualizar controle eu não queria atualizar isso agora mas vamos lá atualizar controle e no xbox certo atualização de controle é top né ele realmente corrige aí os erros tal você deixa o seu controle quietinho que ele vai atualizar certo não mexe nele não deixei lá imóvel é em outras situações quando ele pedir para atualizar é possível que ele peça para você conectar o cabo certo mas agora ele não pediu deixa ele quietinho aqui que ele vai atualizar é assim como eu falei no xbox a atualização do controle é top entendeu ela realmente funciona já do ps eu não aconselho atualizar não certo pelo menos hoje nós estamos em agosto aí de 2021 atualização do controle do ps é uma não presta ele faz o controle descarregar bem rápido e enquanto atualiza vamos começar um pouquinho mais sobre algumas curiosidades de ps né de xbox é ele vem com as pilhas certo embaladinhas aqui todos eles o 360 ônibus ou o series mas é beleza essa filha dura legal dura bastante então assim para economizar natureza certo e para economizar tempo também eu aconselho usar isso aqui ó eu vou até o pessoal até sempre rir quando eu mostro meu controle microsoft com pilhas sony certo pilhas recarregáveis né não precisa não precisa ser necessariamente uma pilha sony mais uma pilha recarregável boa né eu tenho pilhas recarregáveis sony e também tem um duracell as duas são muito boas muito boas mesmo eu recomendo mas tem pilhas é muito boas também com um preço bem interessante vamos lá voltando aqui então eu falei pilhas essas pilhas que a gente compra de um uso só que elas acabam joga fora é horrível certo você vai paluir muita natureza que você vai usar bastante então compre pilhas recarregáveis então vamos atualizado apertei o seu ar e pronto em seguida você entrará numa conta microsoft show de bola a e aí o que acontece se você já tiver migrando certo de um xbox para outro você vai entrar com a conta que você tem uma continha que você tem certo se você estiver vindo né para um novo console aí você vai ali ó obter certo obter um novo e-mail e aí você vai adquirir um novo e-mail certo cadastro é bem simples bem rápido coloca o nome sobrenome data do nascimento tal só isso escolhe o nome escolhe já game tag e vai embora beleza no meu caso aqui como eu já tô migrando de uma de um xbox para outra vou só colocar a minha conta aqui e aqui né o xbox é bem lento praticamente um pc né vamos dizer assim eu gosto de deixar um tecladinho conectado na porta um usb lá eu vou e digito aqui certo vou dar um pauzinho para adiantar e pronto depois de digitar do seu e-mail né você vem e aperta esse botãozinho aqui ó os três pauzinhos certo que é como se fosse o start lá do ps pronto o start de qualquer outro controle vamos lá apertou apertei o botãozinho lá novamente o dito no teclado e aí confirma e agora vai pedir a senha e aí vamos lá bora digitar a senha e bora ver se eu digitei certo eu nunca lembro como é minha senha a gente ter errado o meu deus vamos lá de novo mais uma tentativa foi pronto e aí se você colocou é a uma atualização né uma questão de segurança em duas etapas aí ele vai mandar os seus dados para o celular certo para poder você autorizar o acesso vamos lá total é como utilizar os dados tá beleza próximo vamos lá e tem outros detalhes aqui que eu sempre boto não obrigado certo que aqui ele pega as informações que você tá usando questão de erro e fica mandando ou seja vai só sobrecarregando a sua internet é só recarregando tudo aí então eu vou só eu coloquei próximo nessa tela certo e logo logo ele vai estar pronto para uso e toda essa demora se tudo depende da sua internet né sua internet tiver muito ruim isso aqui vai dar muito trabalho e pronto aí vai de só encontremos uma atualização é uma preferência de utilização de um outro Xbox você quer aplicar nesse entendeu o massa do Xbox aí você deu ela é tudo interligado aí bota assim ó aplicar configuração ele só você quer entrar instantaneamente o que é isso é o seguinte o seu Xbox você vai poder cadastrar vários perfis certo e aí você tem como ligar instantaneamente certo aquele perfil perfil principal que você quiser fazer no meu caso videogame meu eu quero que essa conta na hora que eu ligar o videogame ele já entre nessa conta é possível e eu é possível também eu vincular somente o controle a ela certo mas não robinho aqui é em casa são vários irmãos ou então é sou eu e mais dois filhos então você ignora isso aqui na hora que seu Xbox ligar ele vai aparecer as contas de todos vocês entendeu entendeu pai filho filho fulano 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 e aí cada um que entrar escolhe o seu perfil correto e entra beleza é se por acaso cada um um exemplo aqui em casa eu tenho três controles um exemplo aí um é meu uma de Arthur uma de Alice aí eu fui coloquei cada um tem sua conta cada controle liga uma determinada conta que você vai usar direto entendeu mas você pode fazer isso eu posso pegar aqui ó e botar vincular o controle quando eu ligar esse controle certo especificamente esse controle o meu Xbox vai ligar e já vai diretamente para o meu perfil qual perfil aquele lá que tá no canto lá e robin Brasil beleza ou simplesmente não robinho o console é meu pronto você bota aqui ó usar entrada instantânea na hora que você ligar sua Xbox certo independente do controle aí ele já vai ligar diretamente na sua conta e vai tá pronto certo então vamos lá vamos aqui usar entrada instantânea tá e pronto aí ele só adicionar os membros da família com esse console sim adicionar também porque eles jogam comigo certo a Arthur tem um console dele lá mas só que às vezes ele vem jogar comigo aqui aí eu vou ter que adicionar a conta não tá adicionado ele foi jogar só digita a senha a uma única vez pronto e aí a gente vincula o controle dele no console quando ele for jogar com o controle dele já entra diretamente na sua na sua conta certo parece que o seu vídeo dá suporte a recursos avançados habilitados em 4k beleza continuar e aí ele vai buscar o 4k da televisão aí ó manter 4k beleza aí você não mexe nada certo nessa parte na hora que ele apagar você segura o controle certo porque se a tela não aparecer novamente e você por acaso selecionar uma opção errada a tela vai ficar preta aí a gente vai ter que fazer outro procedimento para poder aparecer também não ele voltou só aí você vai ó segura a onda entendeu não aperta se por acaso ela fica escura você não aperta nada você segura a onda que aí ele vai voltar para o pessoal normal e você dá um comando correto certo mantém quanto em 4k pronto leve-me a página inicial a e o console está configurado pronto a tela inicial do console tá aí né agora eu posso vir aqui embaixo e baixar os meus consoles baixar os meus jogos certo ou então inserir jogos no meu no meu console através da porta física lá certo ou eu posso navegar na loja aqui na loja da microsoft e comprar jogos certo se você quiser adquirir uma game pass né ultimate com preço interessante vou deixar o cardzinho aqui também que eu achei o macete show de bola ali certo clica no cardzinho aqui em cima vai direcionar você para o fazer um vídeo lá onde eu mostro é como conseguir a game pass ultimate por 205 reais 13 meses show de bola hein beleza porque a game pass ultimate ela é 45 reais por mês ou seja com 10 meses já pagou 440 entendeu 450 na 4490 nesse vídeo eu mostro como você fazer a assinatura anual por 200 reais beleza então galera tá aí a configuração básica né tá aí básica não já tá todo configurado já tá na internet né eu já tô pronto aqui agora eu como eu já sou o ultimate como você pode ver lá em cima da sua noite eu posso vir aqui ó na biblioteca e escolher os jogos que eu quero né no meu caso aqui como é um Xbox Series eu posso vir aqui ordenar e agrupar o console aí já vai tá aqui ó os jogos em cima certo do Xbox Series e aí depois vem do Xbox One X depois vem do Xbox One e depois de 360 entendeu aí organiza certinho por camadas de console né certo aqui ó esses jogos são jogos que são otimizados para Xbox Series beleza e aí HD é simples inseriu na porta ele já dá a opção de você formatar e aí você pau se você vai trazer no HD externo é de um outro console um exemplo de um outro Xbox One ele já vai reconhecer direto certo se for na mesma conta que vai reconhecer os jogos e aí vai simbora vamos lá vamos aproveitar já vou mostrar isso aqui eu vou diminuir a tela que eu não sei onde é que exatamente vai aparecer a informação deixa eu jogar para cá certo e vou inserir lá no console o HD externo USB 3.0 blora veja se vai funcionar tá lá lindo eu vou voltar aqui e nas configurações que eu tiver fazendo com vocês aí, se você estiver no meu canal e eu falar, pessoal, aperta o botão Home o botão Home é esse que fica aceso certo? Então eu vou aqui, ó botão Home, vou lá, não tem a figurinha pra eu navegar em cima desses camaradas lá em cima, ó, onde tem aquelas etapas lá também que eu tô navegando lá por cima tá vendo ali? Deixa eu jogar lá ó, observe, que eu tô navegando aqui em cima, eu tô usando os botões RB e LB do controle deixa eu aumentar um pouco a tela opa, eu tô usando esses botões aqui de cima esse e esse, certo? Geralmente as configurações, fica no rosto do cabra lá, ó em configurações e pra selecionar, aperta o A opa, deixa eu tirar do meu e agora eu venho aqui em sistema e vou lá em dispositivo de armazenamento certo? E aí o meu HD não foi reconhecido limpar, certo? quando você tiver com algum erro no console alguns jogos não estiverem reconhecendo seus saves, você pode vir aqui e limpar esses locais certo? isso aqui limpa somente os saves local mas os seus saves fiquem em nuvem ok? o meu HD deu pane ali não sei o que foi deixa eu retirar e colocar novamente pra ver deixa eu dar um pauzinho aqui não, eu já sei o que aconteceu o meu HD eu tinha inserido ele no PS4 pra fazer um teste pra fazer um outro vídeo aí eu vou ter que fazer um procedimento no PC pra poder colocar ele aqui certo? se por acaso você usar o seu HD no PS4 e precisa usar ele agora no Xbox você vai ter que fazer o procedimento do cardzinho que eu vou botar aqui também outro card certo? você faz primeiro o procedimento do cardzinho aqui depois volta se você estiver pensando em comprar um HD externo pra o seu Xbox certo? Xbox One ou Xbox Series você vai ter que usar esses recursos aqui essas características aqui o HD externo tem que ser 3.0 certo? USB 3.0 ou seja, aquela entradazinha azul ou ele tem que ser maior do que 128 GB beleza? então tá aí galerinha a configuração padrão do Xbox ele vai servir aí beleza né? o mesmo layout que você vai ter aqui que você teve aqui e você vai usar tanto no Xbox One como no Xbox Series beleza? então precisando de qualquer dúvida assim precisando de qualquer coisa qualquer dúvida chama nos comentários que eu tenho a maior satisfação em responder vocês valeu fiquem com Deus